A fãs simo informação com a preso fós e a raiva começa a sair. Coordenador Aifaisa Abílio Sereno, foquedas instrução, badiritor, operação, rodihalo contato com a autoridade raiva, nomos policiais atuhalo intervenção na lais, bafolim fós e a oicusi, tamba Aifaisa labilehalo quedas intervenção, tamba pandemia covid-19, labilehalo movimento Lihus e Fronteira. Tuir informação nebemak jiemen acessu, fósso quilograma ruanulo saiba dolar ruanulo resim lima, inclui fósso quilograma tolu nulo. Am simo informação, sai Facebook, media, hatete denkata, preso sai maka ali oicusi. Ia ne, ianema sai, agora buatida maka hauro, kolia bebe kona, preso ne sai tenkarede dia. Tamba ia decreto lei número 29, 2011 ne, niya maka regula konaba prezo justo. Ia prezo justo ne hatete denkata. Be bens essenciais, han sa materias de construção, han sa susubene, han sa fós, han sa trigo, mas midar. Siira ne, siira bela haçai prezo, ma ebe, siira ne manan, lucro ne maka la bilhio 10%. Antes ne, diritor operação AIFAESA, Gabriel da Costa Moss, declaro onaba público kata, negociante siira ne bemak aumenta prezo sazã, se jetan multa dolar rejuntolo nulo, no se jetan pena tinantolo. Gasparinha de Souza tituli viu Zyemen. Sous-titrage Société Radio-Canada